Lobisomem Lobisomem Então vamos para esse primeiro relato de hoje Lobisomem É um moço, uma moça Acho que é um moço que nos conta Olá, não posso revelar o meu nome Eu não quero que ninguém revele Na verdade não é, quer dizer, sempre é fulano ou fulana Ok? Bom, eu vou contar um fato que me arrepia até hoje Uma bela noite, quando eu tinha os meus 15 anos Eu passei por uma visualização que jamais esquecerei na vida Passei por uma situação que jamais esquecerei na vida Eu chegava da escola no ônibus do horário noturno Quando entrei em casa e o meu pai me pediu para fechar o registro da caixa d'água Que ficava dentro do banheiro de casa E estava derramando por falta da boia da caixa que não havia sido instalada Então peguei a lateral da parede de fora e fui lá fechar o registro Assim que eu estava fechando, tive que amarrar o registro que estava com a borrachinha ruim Esses registros velhos que não fecham direito Assim que terminei, me bateu um arrepio Sabe daqueles que se sente sem ver? Eu me virei e vi, debaixo do pé de manga A quatro ou cinco passos de mim, aquela coisa Eu gelei dos pés à cabeça Mas me lembro de cada detalhe daquilo Era um animal inconfundível Com olhos amarelos profundos Orelhas caídas que quase escondiam a face Só não escondiam por causa do focinho comprido Aquilo era envergado para frente Como se andasse com os cotovelos Suas pernas eram compridas E seu traseiro levantado Quase enfiando a cara no chão Mas suas patas dianteiras eram viradas para frente Do cotovelo até as unhas Eram meio pretas, como garras longas Tinha pelos que pareciam mais com Deixa eu tirar o som aqui Tinham pelos que mais pareciam com cabelos Meio compridos da metade da cabeça para trás Até mais ou menos no meio das costas, assim E sem rabo Aquilo foi uma visão inesquecível Na hora eu pasmei Fiquei pasmo Porém não sabia se eu corria, se eu gritava Ou se eu pedia socorro Então eu fui me levantando Escorado de costas na parede Olhando bem fixo naquilo Mas ao mesmo tempo que ele me olhava Ele não me atacou Nem sequer arreganhou os dentes, sabe? Percebi que ele estava comendo cocô de galinha Das galinhas que dormiam nos galhos do pé de manga Assim que eu me levantei Eu fui me esfregando na parede Até virar na direção lateral da casa Com acesso à porta E aí eu corri, bati a porta de casa Meu pai, vendo que eu estava branco de susto Perguntou o que aconteceu Mas eu só conseguia caçar o fôlego Depois de uns dois minutos Eu disse ao meu pai que eu vi um bicho Assim, assim, assado Expliquei pra ele Meu pai então disse que era um lobisomem Logo depois nós ouvimos aquela coisa Andando até o abacateiro Na porta da cozinha E chacoalhando as orelhas Que faziam um barulho enorme E isso insistiu Não E isso fez com que os cães Brigassem com ele E aquilo fez com que os cães Começassem a latir pra aquilo, acho, né? Depois de um tempo Percebemos que os cachorros Acuavam o bicho Cada vez mais longe Até parar a latição Eu posso afirmar Que mesmo vendo cara a cara Eu só sei que era um lobisomem Porque eu vi aquilo Exatas oito vezes Eu não vou contar aqui Todas as vezes que eu vi Pra não ficar muito longo Mas eu posso afirmar Com toda certeza Que eu só acreditei Que era um lobisomem Porque eu vi o dito cujo Se transformando Foi sem querer Mas eu não fiquei pra ver A transformação completa não Por medo do que viria a seguir Todas as vezes Eu corri E correria E correria outra vez Se tivesse chance Pois o homem Que se transforma em bicho Ele ainda vive Mas ele se mudou A uns doze Ou treze anos daqui Eu já ouvi relatos De que as pessoas Do lugar Pra onde ele se mudou Essas pessoas Presenciaram Uma criatura semelhante E que ele some Por dias Ainda bem que ele se foi Pois eu posso caminhar A noite agora Nas ruas onde eu vivo Em paz Obrigado pela oportunidade Só uma ressalva Pra quem não acredita Ou pra quem nunca viu Ou só ouviu dizer Não duvidem Nem deem risadas De quem já viu Viu E nem deem risada De quem já viu Nem queiram ver Não tem nada de lindo Tampouco fascinante Naquilo não Aquilo é horripilante De se ver Eu hein Ele já viu Oito vezes O mesmo bicho E era o homem Então ele viu o homem Que tava transformando Então ele sabe Quem é o homem Quem é o lobisomem Ai gente É cada coisa E não duvide nada não A descrição dele Bate com a descrição Do meu bisavô Quem aí já viu Esse tipo de lobisomem Ai É um tipo de lobisomem